Eu sou o contra-dominante José Augusto Vieira da Política de Menezes. Eu sou o secretário da Comissão Interministerial de Recursos do Mato. Entre as tarefas que tem essa comissão é o gerenciamento do ProAntar. O que é o ProAntar? O ProAntar é o Programa Antártico Brasileiro. O que se reveste o Programa Antártico Brasileiro? Basicamente, o Programa Antártico Brasileiro propicia que as pesquisas científicas sejam feitas no ambiente antártico, no nosso continente gelado, que é, como todos reconhecem, como a última fronteira do planeta Terra. Então, no Programa Antártico Brasileiro, a estrutura do Programa Antártico Brasileiro está dividida em três grandes grupos. Nós temos um grupo logístico, que é um grupo de operações, ou seja, que permite que os cientistas sejam movimentados, transportados para o Antártico para fazer suas pesquisas. E há o apoio dos navios antárticos da Marinha do Brasil ao longo do verão antártico, de outubro até março de todo o ano, que é quando os pesquisadores fazem as suas pesquisas científicas. Tem também o gerenciamento dessas pesquisas científicas pelo CNPq, sob a coordenação do MCTI. Então, os cientistas, há cerca de hoje, por exemplo, 250 a 300 cientistas trabalhando em 25 projetos aprovados pelo CNPq e financiados pelo CNPq, que fazem pesquisas no continente gelado. E nós temos também um grupo de avaliação ambiental, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que faz toda a fiscalização, o acompanhamento de todas as atividades dentro do que nós chamamos de protocolo de Madri, que é um protocolo dentro do sistema do Tratado Antártico, que trata das questões relativas ao meio ambiente. Então, basicamente, tudo isso, inclusive, está sob a política antártica, o Polantar, que é gerenciado, que é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. É muito óbvio, hoje em dia, que se fala em mudanças climáticas, influência do clima, sobre a vida humana, sobre as sociedades humanas no planeta. Então, é de lá que nascem todas as pesquisas que observam as mudanças climáticas ao longo de milhões de anos no nosso planeta. Então, isso já é um motivo óbvio que demonstra a importância do Programa Antártico Brasileiro. também as pesquisas relativas à biologia marinha, à oceanografia, pesquisas glaciológicas. Então, todas essas congregam um conjunto de pesquisas que fazem com que nós entendamos melhor a movimentação meteorológica e oceanográfica, a gênese biológica do planeta via a Antártica. Isso faz com que nós entendamos melhor como o nosso planeta funciona, em todos os sentidos, não só nas ciências humanas, biológicas e nas ciências naturais. A Marinha, ela apoia incondicionalmente os pesquisadores, as suas pesquisas científicas, mantendo a nossa Estação Antártica Comandante Ferraz, que vem desde o ano de 1964, e como todos sabem agora, foi lançada a queda fundamental, agora no dia 29 de fevereiro de 2016, para o início da reconstrução da nova estação, uma nova estação muito mais moderna, com capacidade para 64 pessoas, 4.500 metros quadrados de área, com 17 laboratórios, ou seja, uma estação muito confortável e muito moderna e espaçosa para as pesquisas científicas. E nós também provemos, como eu falei, o transporte por meio dos navios, o navio polar, a um mirante maximiano, e o navio de apoio oceanográfico, o arirongel, e esse mais voltado para a logística. Então, e nós mantemos na nossa estação um grupo de 15 militares da Marinha do Brasil, que faz todo o apoio, acolhe todos os cientistas no continente antártico. Pelo contrato, a previsão é entrega em 2017, mas como toda construção na Antártica, pode haver algum fator superveniente, que consta no contrato, e são fatores supervenientes o clima, fatores glaciológicos, o gelo, etc. Então, pode ser que se estenda por mais um ano, no ano de 2018. Ele tem que apresentar esse projeto, a aprovação do CNPq, aprovado, esse projeto vai ser financiado pelo período de duração que foi estabelecido no edital.